Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha tremenda, 21 dias de jejum e oração. Hoje, o quinto dia, vamos apresentar a Deus o nosso jejum, a nossa oração. Querido Deus e eterno Pai, que nesse dia, Pai querido, o Senhor venha revelar a Tua Palavra, revelar, ó Deus, a Tua mensagem aos nossos corações. Pai, que esse jejum seja recebido por Ti e demonstre para nós, Pai querido, em nosso coração, qual o verdadeiro motivo do jejum nas nossas vidas. Pai querido, é que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Marca aí o sininho, ative o sininho aí, compartilhe, marque aí todas as vezes, dê um like aí, porque quando você dá um like, você marca aí, você demonstra que é um conteúdo que outras pessoas também deveriam assistir e ver. Aí o YouTube vai mostrar para mais e mais pessoas este conteúdo, que vai considerar ele como relevante. A Palavra do Senhor hoje para nós aqui está em Mateus 6, de 5, que diz, Como devemos orar? Mas antes dessa mensagem, eu procuro para você, meu irmão, o jejum não deveria ser em segredo? Sim, deveria ser em segredo, mas muitas pessoas fazem jejum. Você vai ver na Bíblia várias autoridades, cramando o povo para fazer um jejum coletivo. E qual o significado desse jejum? Qual o significado desse jejum para você? Você e Deus devem saber. Deus sabe, sim, o significado do teu jejum para Ele. Você hoje vai orar, pedindo a Deus para revelar o motivo para que o jejum, que precisa sem manchar o coração de orgulho, por você não orgulhar, porque toda honra, toda glória é para Deus. Não é o seu jejum que vai fazer vencer, e quem vai vencer é Deus, que vai aproximar de você. Mateus 6, 5 e em diante, diz assim, Como se deve orar? E quando orares, não serei como os hiprócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orares ao teu Pai, que está em secreto. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessitado antes mesmo que você peça. Antes mesmo que você peça, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Deus já sabe o que está no teu coração. Então não é por muito falar, eu vou ficar orando ali o dia todo, a noite toda, repetindo. Não é pelo muito repetir que Deus vai ouvir. Deus conhece o som dos nossos corações. A oração deve ser assim. Portanto, vós orei assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livare do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Como jejuar? Quando jejuares, não vos mosteis contritados, como hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim ele parecer aos homens que jejuas. E assim, o seu Pai em secreto, o teu Pai vem em secreto e te recompensará. O jejum você deve fazer em secreto. Se você for um almoço, for convidado, não precisa te falar na autônomo proposta. Não precisa sair divulgando para todo mundo que você está fazendo um jejum em oração. Porque Deus quer intimidade. É só você e Ele. Deus vai falar contigo, só você. Então, não deixe de apresentar naquele altar que falamos dentro da tua casa a oração. Não deixe de meditar na palavra de Deus. Porque Deus vai agir na tua vida nesse jejum. Vamos orar a Deus. Querido Deus eterno Pai, que nesse dia Deus, o Senhor possa revelar a tua palavra e o desejo de cada um desta vigília. Desta vigília, Pai querido, desta vigília de madrugada durante o dia buscando em oração para ti, durante esse jejum, porque muitos vão acordar de madrugada, de madrugada na vigília, três horas de madrugada orando a ti e apresentando. Tem muitos que levantam que eu sei de madrugada na vigília da noite buscando a tua presença. Pai, visita também aqueles que estão buscando durante o dia, durante a manhã, no intervalo do almoço, durante quando acordar, quando anoitecer. Visita, Pai querido, todos que têm te colocado na tua presença. Todos que têm, Pai, te buscado verdadeiramente, te achar como diz a tua palavra verdadeiramente. Então, ó Deus, faça o impossível acontecer na vida desse irmão. Eu tenho certeza que muitos, muitos vão ter mais intimidade contigo após esse jejum. Pai querido, é que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, se nesse dia, nesse jejum, se você conseguir fazer aí uma vigília, o que é vigília? De madrugada, meia-noite, três horas da manhã, levante, põe seu relógio para despertar e ore a Deus. É um sacrifício. Você está fazendo um sacrifício. Então, faça mais esse sacrifício, levanta de madrugada, faça essa vigília das três horas da manhã às três e meia, de meia-noite à meia-noite e meia, tira um tempo para meditar, sacrifica o teu sono para ver a glória de Deus. Fique aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que todos possam receber e ver a glória de Deus. Amém.